Olá, aqui é a Teacher Fê, vamos falar de viagem e como que a gente pode ajudar vocês a melhorarem no inglês pra viagem E você já teve que ir pra fora do Brasil, ou já quis ir pra fora do Brasil Ou teve vontade de ir pra fora do Brasil por causa de alguma coisa, de trabalho, ou família E chegou naquele momento ali de entrar, de pisar no país mesmo, passar pela imigração e deu aquele friozinho na barriga Hoje a gente vai falar um pouquinho das dúvidas mais comuns Às vezes meus alunos estão se preparando pra viajar, pra passar um tempo fora do país E a primeira coisa que eles me perguntam é, ah, mas como é que eu vou fazer pra passar pela alfândega? Então vou ter que entrar ali pela imigração, vou ter que falar o que eu tô carregando, pra que que eu vou ficar no país Como que vai ser minha estadia lá, e é tudo em inglês Muitas vezes, mesmo em países que não falam, o idioma inglês como língua principal, o inglês é usado ali na imigração, na entrada do país Vamos comportar nesse momento de entrevista Primeira coisa, que eu sempre falo pros meus alunos, é, acho que uma das coisas mais assustadoras assim na hora do aeroporto É você encontrar a imigração, então pra que que você vai tá olhando? Qual vai ser a sua preocupação ali na hora de estar no aeroporto e procurar as plaquinhas É lógico que você vai seguir a galera ali, vai atrás do pessoal Mas as duas palavras pra identificar um passinho que você tem que entrar, pra entrar num país novo É immigration, então que diz realmente a coisa do imigração E o customs, immigration me parece meio óbvio, pra gente que fala português é bem tranquilo Mas customs é o que identifica a alfândega Então qualquer placa que você vira ali no aeroporto identificando immigration ou customs É onde você tem que ir pra poder passar pela aquela entrevista rápida É uma coisa que não dói, é tranquilo Mas é lógico que a gente tem que saber o que que te espera ali, né? Então duas dicas principais pra gente falar um pouquinho de immigration e de customs O principal é que a gente quando tá passando ali por aquele momento, tá tentando entrar num país novo Sempre dá um nervoso, às vezes as pessoas que ficam nervosas tem uma vontade de rir Ou de achar, fazer gracinha ou de fazer uma piada com aquele monstro ali Às vezes o inglês que a gente tem até favorece isso, dá pra você fazer uma piada ali Minha dica é não faça, evite as gracinhas Tente ficar num momento ali mais sério, realmente é uma transação É como se você estivesse passando por uma negociação, por uma comprovação de quem você é Então assim, tente evitar ao máximo as gracinhas Poker face, fique sério, fique séria E passe por aquilo ali o mais rápido e mais tranquilamente possível Então sem piadas, sem gracinhas é o principal A segunda coisa, pra gente também não ficar tão assustado Não se ficar com vergonha ou da situação ali É que as pessoas que estão ali esperando pra você entrar no país São seres humanos Aqueles oficiais ali, os immigration officers Que estão ali todos enfileiradinhos esperando por você São humanos, alguns são mais legais, alguns são menos legais Alguns são antipáticos, alguns são simpáticos Então não se preocupe com isso Do mesmo jeito que você vai no supermercado E às vezes tem a moça legal que te atende Tem o moço que não é legal que te atende Então relaxe e fique tranquilo Porque é uma pessoa ali que tem que fazer o trabalho dele Então a primeira coisa é saber disso Vai ter a sorte de pegar um cara legal Mas também pode ter a sorte de pegar uma pessoa que não seja tão legal assim Quais são as cinco principais perguntas que eles vão te fazer ali? Podem ter outras É lógico que depende muito até por eles serem humanos Eles podem perguntar outras coisas Mas o protocolo principal de imigração se resume a cinco perguntas principais A primeira é o Can I have your passport? Também me parece óbvio Mas é realmente a ideia de você entregar pra ele o passaporte Com as suas informações ali Então como que você responde pro Can I have your passport? Yes? Here you are? Of course Sure E é isso Entrega o passaporte Deixa ele olhar Deixa ele olhar E a primeira pergunta já tá feita A segunda que normalmente também é a direta depois disso A direta depois do que eles vão te perguntar Vai ser o How long are you staying? Então ele vai perguntar pra você Ou ela vai perguntar pra você O how long are you staying? Que é o Quanto tempo você vai ficar aqui nesse país Então também se atenha ao número de dias Ao número de meses O tempo que você vai ficar real mesmo Então ten days Only five days One month E etc Então realmente responda Seja bem objetivo E responda com o tempo que você vai passar ali A terceira pergunta Também vai seguir logo depois do How long? Vai ser o why Why are you here? What's the purpose of your visit? Qual o motivo da sua visita? Por que você tá aqui nesse país? Dá uma estudadinha antes Eu acho muito legal Uma dica importante também É você escrever essas respostas E dar uma estudada, né? Antes de passar pela entrevista ali Escreve o real motivo da sua visita Então seja também direto E já responda mais especificamente Do que que você está... O motivo que você está ali no país A quarta pergunta que eles vão fazer Vai ser o How much money do you carry? Quanto dinheiro que vocês estão carregando? How much money do you have? Isso é importante pra eles Obviamente pra saber se você tem como se sobreviver Nesse país onde você tá entrando Legal ter realmente um comprovante do banco Ou alguma coisa Comprovante do cartão de crédito Dizer direitinho o quanto dinheiro tem com você E o que mais que você vai usar pra fazer os pagamentos Então um traveler's check Um visa card Ou até mesmo um cartão de crédito Vai ser o momento que eles vão perguntar About the money Tenham isso preparado também E aí a última pergunta que eles vão fazer Vai ser o Where are you staying? Que também pra eles é bem importante Porque é onde você vai ficar Então você não vai ficar no meio da rua Não vai ficar aí procurando lugares Para você atrapalhar alguma coisa Então where are you staying? Vai ser uma pergunta que eles vão fazer E vai ser exatamente Aonde você vai ficar Então também anota no papel At a friend's house At a hotel Nesse momento A gente também sempre indica Pros alunos imprimir tudo Que você tem pra levar Então imprime a reserva do hotel Imprime a reserva do carro Se você vai se deslocar de uma cidade pra outra Todos os vouchers Antes de você fazer o check-in da volta Então o comprovante do bilhete de retorno Tudo isso pra eles é importante E quanto mais coisa você tiver ali em mãos Menos nervoso você vai ficar E mais tranquilo pra eles Vai ser o processo também Então qualquer dúvida que você tenha Qualquer problema que você sinta Ali é a mesma coisa que você vai fazer Com qualquer pessoa na sua viagem Can you repeat I'm sorry I didn't get that Fique tranquilo E aproveite bastante sua viagem Enjoy E have a great trip Pá E a expression of the day De hoje Já que a gente tá falando de viagem Já que a gente tá falando de sair Pegar a estrada O idiom A expressão de hoje é Hit the road Into the road Não é Bata na estrada Mas sim Hit the road É pé na estrada Bora viajar Bora se aventurar Em hit the road Tem até aquela musiquinha Do hit the road Jack Don't come back no more O hit the road É pega a estrada E viaja Explora Aproveita bastante And see you later Bye Tchau